É uma satisfação participar desse momento, no dia do aniversário de Pós-Iguaçu, a reabertura do nosso Parque Nacional. É um esforço para superar os desafios que a gente vem vivendo nesses novos tempos, em que a sociedade está mobilizada, o ICMBio está mobilizado, a nossa concessionária também, com todos os cuidados para poder receber a população com bastante segurança, podendo proporcionar um espaço muito saudável, tanto para o corpo quanto para a mente. Então, por favor, visitem as nossas cataratas.